Eu me chamo Helen Marines Andrade Duarte, discente do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Agrárias e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo do Potencial de Enraizamento de Clones de Eucaliptos sob orientação do professor Edwin Camacho Palomino. Como introdução, nos anos 70 e 80 houve um fluxo migratório para a Amazônia, proporcionando forte pressão exploratória sobre algumas espécies florestais madeireiras nativas, resultando na diminuição do estoque original desses recursos, conforme Araújo 2020. No sentido de diminuição da pressão sobre as florestas nativas, destaca-se a importância dos plantios florestais que, de acordo com Sanqueta e colaboradores de 2018, além de suprir a demanda das indústrias de base florestal por matéria-prima renovável, contribui para a mitigação das mudanças climáticas, uma vez que, durante o crescimento de uma floresta, o carbono é removido da atmosfera e estocado em sua biomassa. De acordo com Moreira e colaboradores de 2016, as florestas plantadas podem ser manejadas com diferentes finalidades, possibilitando o alcance de diversos mercados de produtos florestais, com variação na data de colheita em alguns anos. Os plantios, utilizando a espécie de eucaliptos, se destacam devido ao seu rápido crescimento, elevada capacidade de fixar carbono em sua fitomassa e o potencial de uso bioenergético. Por esse motivo, as áreas plantadas dessa espécie têm aumentado expressivamente nos últimos anos, segundo Oliveira e colaboradores de 2018. O gênero eucaliptos tem se alcançado melhorias significativas no processo de manejo e produtividade, no aperfeiçoamento dos métodos e pacotes tecnológicos de manejo. Esta técnica permitiu consideráveis melhorias na homogeneidade das florestas e viabilizou a propagação de materiais com qualidade genética superior ao Fenas e colaboradores 2009. A reprodução vegetativa clonagem contribui de forma positiva na propagação das espécies florestais, se apresentando como uma alternativa na multiplicação em grandes quantidades de clones superiores de eucaliptos, geneticamente idênticos à planta-mãe. A propagação vegetativa destaca ainda, entre suas vantagens, a produção de mudas de qualidade que geram padrões morfológicos adequados. Além disso, apresentam um bom desenvolvimento quando levados a campo e contribui para a multiplicação de indivíduos resistentes a pragas e doenças, segundo Badila e colaboradores 2016. Os reguladores de crescimento são importantes para estimular o enraizamento das estacas, onde podemos destacar o ácido endobutírico, o AIB, faxinelo 2005. Como objetivo geral desse trabalho foi testar a capacidade de enraizamento de diversos clones de eucaliptos, visando encontrar o clone com maior número de estacas enraizadas. Como objetivos específicos foi contestar se o tipo de ambiente influencia no enraizamento das estacas, acompanhar e avaliar o aspecto visual das estacas após sua implantação e determinar a sobrevivência das plântulas e mensurar sua altura. O estudo foi realizado entre os anos 2021 e 2022 no viveiro experimental de produção de mudas florestais da Universidade Federal do Oeste do Pará. Foram realizados seis testes, em que quatro foram em estufa sem irrigação automatizada, que chamamos de ambiente 1, e dois testes com irrigação automatizada, que chamamos de ambiente 2, em que foi realizado a instalação de um temporizador. Os materiais utilizados foram clones, que são mantidos em vasos, dentro do viveiro, substrato comercial, tesoura de poda, tubete, bandeja de plástico, grade de plástico, caixa de plástico e nutrientes. Primeiramente foram realizadas a limpeza dos tubetes, depois preenchimento dos tubetes com substrato, irrigação do substrato, a coleta das estacas, a confecção das estacas e o estaqueamento no substrato que estava dentro do tubete na estufa. E também foi realizada a aplicação de mil ppm de A e B. Após o processo de enraizamento, as plântulas foram retiradas da estufa e colocadas em outro local, dentro do viveiro, em que foram realizadas semanalmente as adubações e a avaliação da altura. Por último, foi realizada a elaboração dos dados, em que foram contabilizados o número de estacas plantadas e avaliados o número de estacas enraizadas e também a altura. Resultados. Nesta tabela, está demonstrando o ambiente 1 e o ambiente 2, os 6 ensaios. E aqui está contabilizado o número de estacas plantadas, o número de estacas enraizadas, porcentagem de enraizamento, altura de plântula, média de estacas plantadas, média de estacas enraizadas e a média de altura de plântula, a moda, a média, a mediana e o desvio padrão. Neste primeiro gráfico, está demonstrando os dados referentes à média de estacas enraizadas em cada um dos ensaios, em que percebe-se o maior número de mudas enraizadas nos ensaios realizados em agosto e setembro no ambiente 2. No segundo gráfico, está demonstrando a porcentagem de enraizamento de cada um dos ensaios de enraizamento, onde detectamos que, no segundo ambiente, também se obtém melhores resultados, destacando o mês de agosto, com 81,31%. E esta tendência já era esperada pelas condições favoráveis que este ambiente propicia para o enraizamento. Neste gráfico 3, representa a porcentagem média de enraizamento por clone nos seis ensaios, onde registra-se que o clone 5, o 106, foi superior e o clone 2, que é o clone 6, foi inferior com 71,12% e 45,82% de enraizamento, respectivamente. Como considerações finais, de acordo com os resultados, recomenda-se realizar mais testes com tratamento testemunha, visando testar o efeito do AIB. Assim, também deve-se utilizar ambiente de enraizamento, estufa, contemporizador automático, por permitir melhor aproveitamento de insumos, como substrato e mão de obra. Recomenda-se realizar mais testes em ambiente adequado, ambiente 2, como já falado, visando para sim conhecer o verdadeiro potencial de enraizamento de clones que são de grande importância para a produção em madeira de qualidade em curto período de tempo. Os agradecimentos vão para a CNPq, a FAPESPA e a UFOP pela concessão da bolsa. E as referências bibliográficas. E o meu muito obrigado a todos.